Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, na terceira semana do Advento. O Evangelho se encontra lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 24 ao 30, que diz assim Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um canício agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta, é de João que está escrito Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu acabei comentando uma parte desse texto na versão mateana no último domingo, mas eu quero chamar a atenção para você, então, sobre uma reflexão aqui. Qual foi a missão de João Batista? O Advento, uma das pessoas que nós precisamos buscar imitar, é João Batista, que é um dos personagens bíblicos que chamam a atenção neste tempo litúrgico. Qual foi a grande missão de João Batista? É por esse motivo que ele é tão grande, porque ele entendia que o caminho não era ele. Ele é apenas alguém que prepara o caminho, porque o caminho é Jesus. A meta é Cristo. O objetivo é Cristo. O fim está na pessoa de Cristo. E como é que nós podemos hoje, né? Jesus já nasceu. Como é que nós podemos preparar hoje as pessoas, o caminho para a pessoa de Jesus Cristo? Amados irmãos e irmãs, fazendo a mesma coisa de João Batista. João Batista, ele anunciava e denunciava, porque essa é a missão do profeta. Mas hoje, quando nós olhamos para o mundo, estão faltando profetas. Os profetas estão se calando, os profetas estão morrendo. Pessoas que anunciam quem é Jesus, pessoas que denunciam aquilo que está errado, estão se calando. E o que fez de João Batista grande, não foi porque ele falava bem, não foi porque ele era rico. Mas porque ele entendeu a sua missão. E entendendo a sua missão, ele levou o povo para Cristo. A nossa riqueza, a nossa grandiosidade está nessa mesma situação. Por isso que eu te convido, né? As portas de Natal como nós já estamos. Você tem preparado o caminho para Cristo? Você tem preparado o povo ao seu redor para a segunda vinda dele? Você tem preparado para o nascimento de Jesus que está prestes a acontecer? Como a gente tem se dedicado para isso? Reflita hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui do canal.